Para esta sexta-feira, segundo o site Climatempo, a máxima poderá chegar a 33 graus e a mínima 20 graus. Sol com muitas nuvens pela manhã, a tarde pancadas de chuva poderão se estender até a noite. A umidade relativa do ar nesta sexta-feira poderá variar entre 83 a 43%. O nascer do sol aconteceu às 6 horas e 36 minutos e o pôr do sol ocorrerá às 20 horas. Agora, neste momento, nós temos 24 graus e a umidade relativa do ar, neste momento, 83%.